Epidêmica Diz que a próxima vez que vamos arrugar isso Eu vou ensinar E eu te vou fazer respeitar todos E nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vou fazer isso Isso é uma promessa já cumprida Porque o que eu amo Eu fiz Views Eu vou fazer isso E não pezo para levantar minha efeidade E eu não aестas Mandela, 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 Mandela Mandela, Mandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber e piada e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, minha menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeceira De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushear e se la levanté E de rojo a cara, a ella le manché Amandela, Amandela, Amandela 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 Hoje tem festa da chique de caspite mais safada Ela é a puta de mar que já se sente convocada Os bichos tava usado que eu tô de balenciaga Com que steak do que eu tenho sem take de pide nada Eu dou dificuldade de raro igual CR7 Põe se refletindo na lente da Juliette Se roubando a cordeira na escadeira no manchete A vivência de apelido de bandido de internet Os mano já liguei com o ratinho Já chegou meu pacote especial Fiz dinheiro direto pra mim Minha tropa tá de kit original Na minha Sprite tem botazim Na Blanche tem rachixe natural Ela tá fazendo streeptease Só que com a xereca no meu parro E eu já disse peça chato que já rola um furucinho Na sala ela rebora e joga a bunda pros bandido Ela sabe que ela gosta de sentar só pra ouvir Ela sabe que ela gosta de se envolver com perigo Tem fumaça que vai marola de bola ouvindo funk As partes sempre se molham em Paris Traficando sexo Conte cara tem cintura ignorante É melhor ser deixar de marro na de busca de razante Tem roupa das águas Tua beat quer andar comigo Eu tô chateado e reflete 95 Eu sei safado eu sei quem tá no início Tô batendo metas mano mano assim pra isso Que eu te peço bota a pressa na tacada Pulse night em terra Tô creme de bala clara Que eu te peço bota a pressa na tacada Pulse night em terra Tô creme de bala clara Hoje tem cintura da shield liga as beat mais safada Ela é a puta de mar que já se sente convocada Os bico tá pousado que eu tô de balenciaga Conquistei tudo que tenho sem tempo de pedir nada Eu tô de peitade tipo cara igual CR7 Pulse refletindo na lente da Juliette Se roubar sendo a cordeira mas tá virando manchete Sua vivência de apelida de bandido de internet Os mano já lhe deu pra vadim Já chegou meu pacote especial Fiz dinheiro direto por mim Minha tropa tá de kit original Na minha flat tem batazim Na blanche tem rachixe natural Ela tá fazendo street cheese Só que com a xereca no meu pau E eu já despeço achado que hoje rola um furucinho Na sala ela rebora e joga a bunda pros bandidos Mas sabe que ela gosta de ser dança pra eu ouvir Mas sabe que ela gosta de se envolver com perigo É fumaça que faz malote bola ouvindo funk As patas sempre se molem em bares Traficando sexo Música 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 de bateria, e a verdade isto me demora um monte, e como vocês veem aqui, não tenho nem brilho nem FPS, nem sombra nem alta resolução para evitar que o telefone se me descargue de uma maneira mais rápida assim me aguanta, mas obviamente sem tudo isto, a bateria me demora quase 5, 6, 7 horas jogando Free Fire, de pronto até mais tempo, não me posso calcular, por dizer assim mas se são mais de 7 horas sem necessidade de encender isto e a verdade é que a pantalla não é que seja a grande coisa é uma pantalla bastante promedio mas sim que vai muito bem, menos extra sensibilidade como sempre, ao 100 preciso mira a verdade, no que vem sendo o recogedor automático sempre recomendo quitar as armas e o que vem sendo o equipo especial porque a veces fastidia um pouco de que nos este cogendo armas que não queremos e então, para evitar um pouco a veces o enredo em clasificadoria agora um tema bastante importante e é o botão de disparo o botão de disparo, na verdade não penso eu que que sirva muito mas ou seja em 36 eu pego demasiado em 36 pego pego muito bem não é que de pronto eu te vayas a dizer no, com este botão vai pegar todo roxo isso depende de ti e de como tu estes acostumbrado a tua augura de mira agora sim começando com o tema de o que vem sendo o DPI por ter mil de DPI tu não vai ser o melhor jogador do mundo por essa razão eu tenho meus 449 de DPI já que por muito que tu tengas muito DPI mientras não tengas táctica para jogar não vai fazer nada adelante de tus rivales agora eu ativei o supresor e ativei o demais porque é que é verdade que ajuda bastante neste celular que é um celular na verdade bastante esplêndido para jogar Free Fire como assim que para jogar Free Fire já que trae o que é a aplicación do Game Turbo e o Game Turbo a verdade é que optimiza bastante bem o celular e trae seu modo ahorro de bateria e a verdade é que tudo isso sempre te dá uma melhor experiência ao momento de jogar Free sempre te libera por dizer mais tranquilidade e a verdade é um telefone que eu não sinto lag me pongo a jogar Free Fire a vezes me pongo a falar por Messenger por Whatsapp e estando em Discord e a verdade não sinto nenhum tipo de lag e que nestos meses me ha tenido bastante bastante contento e agora como sempre Xiaomi sempre recorta algumas coisas de nossos celulares se tu queres de pronto un celular para un uso distinto un uso de câmera e para jogar Free Fire eu não te recomendo este celular te recomendo o que viene sendo o note de este celular já que o note si é um pouco máis eficaz a hora de tomar fotos pero no o no nada simplemente son ambos los dos procesadores de 8 núcleos la diferencia é que el de note é el Snapdragon e el de este Mediatek que la verdad yo lo veo bastante bastante bien tengo de juegos Klaus Klan la verdad é que 64 GB alcanza bastante bien y los 4 de RAM también recomiendo el celular bastante bastante eficaz a la hora de jugar Free Fire y mi gente o sea en conclusión para jugar Free Fire es un excelente celular es un excelente dispositivo este dispositivo de Xiaomi ahora si tú le quieres dar un uso para fotos la verdad es que en el día toma fotos de una muy buena manera pero de noche la verdad es que hay que buscar iluminación ya que no cuenta con el modo nocturno y la verdad es que hay si una desventaja bastante bastante grande ante otros teléfonos de la misma marca de Xiaomi y como a mi la cámara no me importaba mucho que digamos la verdad es que si lo elegí por esa razón la verdad lo elegí prácticamente fue por el Free Fire y no tanto por la cámara de que no de que yo me paso tomando fotos no soy de esas personas la verdad es que quería un celular muy bueno y era prácticamente quería mi celular era para jugar free y para tomarme fotos de día porque prácticamente yo de noche no es que me tome muchas fotos mi gente y entonces esos son los puntos que no tiene a favor este celular en velocidad bastante potente como todo lo de Xiaomi y la verdad es que te lo recomiendo siempre y cuando no seas muy fan de las cámaras ahí si que te recomiendo mejor el Note pero este celular tiene un punto a favor más que el Note y es que lo tiene el tino y todos los consejos que te traiga el tino van a hacer con este celular y todas las sensibilidades y mi gente espero les guste este video vean ahí como pego ese poco amarillo con rojo y como pego ahí a veces amarillo y muchas gracias mi gente